Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o teu coração Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória Ele tem todo o poder e a solução Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória